Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Sejam todos bem-vindos. Hoje, com toda a igreja, nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, este mistério de amor que também habita em nós. Quero agradecer a você que se inscreveu ou já há bastante tempo já é inscrito neste canal de evangelização. Se você ainda não é inscrito, clique ali em inscrever-se. É gratuito que nós possamos evangelizar juntos. Logo em seguida, depois que você se inscreve, vai aparecer um lugar para você selecionar o sininho. Aí você clica para receber todas as notificações e sempre que nós postarmos um novo vídeo, você vai receber uma mensagem aí no seu celular, tá bom? Então vamos meditar a palavra. Gostaria que você também pegasse a sua Bíblia para acompanhar e para meditarmos juntos sobre esse tema tão bonito, essa celebração tão bonita da Santíssima Trindade. O Evangelho de hoje é retirado de Mateus, capítulo 28, versículos 16 ao 20. O texto diz assim, Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês que acompanham a liturgia, participam das celebrações, vocês lembram que no domingo passado nós celebramos Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. E no outro domingo ainda, nós celebramos a ascensão do Senhor, o retorno de Jesus ao Céu. São celebrações com um espaço de tempo litúrgico, porém celebrações que seriam como se fosse um grande momento, um grande acontecimento na vida da humanidade. É Jesus que sobe para junto do Pai, envia sobre nós o Espírito Santo e o Espírito Santo permanece para sempre. E nesta celebração de hoje da Santíssima Trindade, Jesus confirma com a ida dele, esse retorno dele para o céu, eis que agora ele envia sobre nós o Espírito Santo e o Espírito permanece para sempre. estará conosco até o fim do mundo. Então, enquanto tivermos que seja milésimo de segundo de vida, o Espírito Santo está conosco. E depois, sim, vamos também para junto do Pai, para o céu, e ali viveremos também junto, contemplando essa Trindade, esse amor perfeito. Olhar para a liturgia de hoje não é tentar entender ou desvendar o mistério. Quando nós falamos de Santíssima Trindade, o mistério da Santíssima Trindade, nós não precisamos perder tempo estudando, ah, agora eu vou desvendar o mistério da Santíssima Trindade. Porque o mistério da Santíssima Trindade não cabe no nosso entendimento. Não é uma questão de estudar mais ou estudar menos. Veja como é. Como se dá o mistério da Santíssima Trindade. São três pessoas distintas, numa única natureza. Como se nós, nós, tivéssemos três pessoas distintas, vivendo uma única natureza. Muitas pessoas tentam explicar a Santíssima Trindade, mostrando um pouco desse mistério, apenas de uma forma figurativa, quando se juntam três velas, assim, três velas acesas, e você junta elas e as três formam uma única chama. É uma forma para que a gente possa compreender mais ou menos. Mas seria quase como isso. Três coisas distintas, mas uma única chama. Claro que, assim como eu disse, o mistério da Santíssima Trindade, ele não cabe na nossa compreensão humana. Nós não vamos conseguir entender, mesmo que a gente tente. Claro que a gente tenta figurar para que até as crianças na catequese possam entender, mas naquilo de fato, o que é a essência, nós não conseguimos compreender. Apenas para deixar claro isso. O texto de hoje vai falar um pouco sobre onde nós mergulhamos no mistério da Santíssima Trindade. E o momento em que acontece isso na nossa vida é o momento do batismo, onde nós morremos para o pecado original e somos batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Os onze discípulos foram para a Galileia, o monte que Jesus lhes tinha indicado. E quando viram Jesus, eles prostraram-se diante dele. E olha o que diz o texto. Ainda assim, alguns duvidaram. Nós passamos já há dois mil e poucos anos do nascimento de Jesus. Dois mil, o nascimento de Jesus se dá no ano zero. Então, da era cristã, nós já passamos dois mil e vinte e um anos. Tantas coisas que já aconteceram dentro desse período. Tantos milagres, tantas transformações, mas ainda muitos duvidam. E aí você vai dizer, será que a culpa é minha, que eu não soube transmitir a palavra? Ou será que o problema está na pessoa que não se abre para a graça de Deus? Não cabe a nós fazer nenhum tipo de julgamento. Eu gostaria apenas que você, nesse domingo, rezasse para que nós pudéssemos ter sempre fé no nosso coração, que nós pudéssemos crer, Espírito, com toda a força, toda a nossa fé. E você reze também pelas pessoas que não creem. Tem uma música do Anjos de Resgate que diz Pelos que não creem em Deus, Eu estou aqui. Assim que deve ser na nossa oração. Tantas pessoas que não creem, Eu vou rezar pelos que não creem. E aí nós recebemos esta missão de Jesus, Ide e fazer discípulos todos os povos, Partizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, E ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Assim é simplificada, Sintetizada, A nossa missão cristã. Ir, Fazer discípulos, Batizar, Ensinar a observar Tudo o que Jesus nos ordenou. Eis que eu estarei convosco todos os dias, Até ao fim do mundo. Vamos receber a bênção de Deus, Pedir que Jesus esteja no nosso coração nesse dia, Onde nós celebramos com toda a igreja A solenidade da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, E do Filho, E do Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado domingo, Que você possa viver bem com a sua família, Um fraternize, Viva com alegria. E até o próximo programa.